Temos a tendência natural de afastar Deus ou de aproximar Deus, seja nos momentos bons, nos momentos de agradáveis circunstâncias, ou seja nos momentos ruins, ou no momento dos nossos erros, das nossas falhas, achar que Deus está longe ou achar que Deus está perto. Por exemplo, ao errarmos, como no caso de Davi, quando errou, quando pecou ali com o bate-sebo, o bate-sebo, poderia ele pensar que Deus estivesse longe? Não. Sempre temos a tendência natural de colocar Deus ou perto ou longe, conforme o momento que nós estamos vivenciando. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, em qualquer circunstância da nossa vida. O profeta Jeremias fala no seu livro, capítulo 23, e no versículo 23 ele diz, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Hoje, quando oramos, pensamos que ao interceder por alguém, Deus não vai e encontra aquela pessoa. Não. Ele está em todos os lugares. Ele é Deus de perto, mas é Deus de longe também. Seja aonde você estiver, seja o que você enfrentar e em quais circunstâncias você se encontrar, Deus está perto ou Deus está longe. Se você ora por alguém que está distante, Deus está lá. Se você precisa de Deus nos momentos de angústia, de sofrimentos ou de falhas que você comece na sua vida, Deus está perto de você. Então, Deus está perto e também está longe. Está longe, mas também está perto. Deus sempre está perto ou longe de nós. Deus te abençoe.